A Graça e a Paz do Senhor Jesus A mensagem de hoje é a seguinte Um abrigo preparado para a tempestade Gênesis capítulo 6, versículo 14 Faze para ti uma arca de madeira, de gofer Farás compartimentos na arca E abetumarás por dentro e por fora de betume Pega esses dois detalhes Deus manda Noé fazer uma arca para ele E não para todos os habitantes que quisessem entrar Segundo detalhe O revestimento da arca era por dentro e por fora Mas Cleidson, quem tinha direito a entrar na arca? A Bíblia nos dá resposta para essa pergunta Primeiro com a promessa de Deus em Gênesis 6, 18 Quando Deus diz Mas contigo estabelecerei a minha aliança E entrarás na arca tu e os teus filhos Tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo E no cumprimento da promessa Em Gênesis capítulo 7, versículo 1 Que diz assim Depois disse o Senhor Deus a Noé Entra tu e toda a tua casa na arca Porque tenho visto que és justo diante de mim Nesta geração Amados, a tempestade pode até atingir o seu abrigo Mas você estará preparado para suportar O seu abrigo estará preparado para suportar Para suportar a tempestade é necessário planejamento Para suportar a tempestade é necessário É muito preciso a preparação Para suportar a tempestade é preciso revestimento E a construção daquela arca nos mostra tudo isso Nos mostra planejamento, preparação, revestimento E o mais importante A promessa de Deus Pois o próprio Deus acha Noé um homem justo E o próprio Deus fala a Noé Dá a missão para ele E a missão como a promessa de salvação da família Quando a tempestade traz ali o dilúvio Quando o dilúvio atinge a terra Só quem tem abrigo resiste Se você quer proteger a sua família Deus está te convidando hoje A construir um abrigo espiritual Crie um planejamento para proteger a sua casa Prepare um abrigo Em que não tenha interferências externas Revestido por dentro e por fora Pois muitas vezes Deixamos alguém de fora Entrar na casa Na nossa família E o resultado Não é o desejado pelo Senhor Às vezes Entram com fofoca Outras com contenda E às vezes Com a sementinha do mal Mas lembre-se Na arca O nosso Deus Só pediu para que animais fossem colocados Ele não disse Pegue uma semente de cada espécie de planta De árvore Isso para que Noé Não corresse o risco De levar uma semente venenosa Uma semente que daria um mau fruto Ou ainda A semente que poderia trazer discórdia E eu quero fechar essa mensagem Dizendo o seguinte Prepare um abrigo Que seja resistente A tempestade Tendo a certeza Que o revestimento Dará proteção Que impedirá A destruição Do seu abrigo Revista a sua casa Com o poder de Deus E tenha cuidado Com os intrusos A arca É apenas para você E sua família E cada patriarca Tem a responsabilidade De construir um abrigo Que resista A tempestade Essa mensagem Traz sentido prático Na sua vida Quero ler Seu comentário Quero ler seu comentário Seu testemunho Se você quiser Entender que essa mensagem Precisa ser ouvida Por mais pessoas Curta E compartilhe com alguém Que o grande amor de Deus Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E que a comunhão Do Divino Espírito Santo Seja sobre a sua vida E que você possa dizer Amém E graças a Deus